Esse homem de 36 anos que estava foragido da justiça foi recapturado pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-364 no quilômetro 698 em Porto Velho. Uma equipe da BRF abordou um ônibus que vinha de Giparaná para Porto Velho e no interior do veículo estava o foragido que é soldador. Através de documentos pessoais foi feita a pesquisa nominal e constatado que havia mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela segunda vara criminal do município de Giparaná em julho deste ano. Diante dos fatos, então, foi dado voz de prisão a rapaz e apresentado na Delegacia Central de Porto Velho. As imagens são de Joás Ferreira, John Silver, o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.